Dizer a verdade é sempre um ato revolucionário, porque ela compromete. A verdade compromete. Vão duvidar de você. Então, portanto, ela é um ato revolucionário, num universo de tantas inverdades. Então, quando alguém chega e diz uma verdade sobre si mesmo, ou sobre o mundo, ou sobre a vida, ou sobre a humanidade, ou sobre o que vê, quando uma pessoa faz isso, ou ela é louca, ou ela é corajosa, ou ela quer romper alguma coisa. Daí vem o ato revolucionário. Ela quer causar uma revolução. Porque ela está dizendo algo que nunca ninguém disse, ou pelo menos nunca teve coragem de dizer. A verdade não precisa ser dura. A verdade não precisa ser amarga, pesada. A verdade só precisa ser o que ela é. Sem exageros. Ela é o que é. Poxa, Nélio, mas eu tenho traumas, eu tenho rancores, e toda vez que eu falo sobre a minha verdade, ela vem com raiva. Tem que fazer terapia. Tem que se tratar. Vai tirar um pouquinho dessa raiva. Senão você não ajuda. As pessoas não vão te ouvir. As pessoas vão ouvir a sua raiva. E aí tem a confusão do revolucionário, entendeu? Então, pra mim, tem um limite aí. A linha é tênue. Entre esse ser revolucionário a partir da própria verdade, e esse ser convincente sobre a sua própria verdade. Eu acredito em você. Porque você não está trazendo com tanto rancor. Às vezes você precisa também entender a raiva do outro. E parar de se incomodar com tudo. Tudo te atinge. Ai, não gosto. Ai, me incomoda. Ai. Não está no outro, está em você. A verdade que te incomoda, me desculpe. Não é problema do outro, é problema seu. A verdade que te incomoda, é problema seu.